O pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, hoje mais uma vez na playlist do vocabulário Nietzscheano para retomar a letra F de Fisiologia, como você já viu aqui na capa do vídeo A palavra Fisiologia quer exatamente dizer o estudo do corpo Na verdade, então, a gente está aqui para falar sobre o que o Nietzsche, na sua filosofia, entendeu por corpo ou por corporeidade De onde a gente deve partir, então? A gente deve partir de um momento em que o Nietzsche faz uma passagem de um entendimento mais metafísico da existência para um entendimento muito mais imanente Entendendo a realidade material como a única que existe Ou ele fala aqui para vivermos de acordo com o que ele chama de a arte deste lado de cá Sob essa superação da metafísica, nós vamos ter outro vídeo para explicar um pouquinho melhor Mas o que você precisa saber é que o Nietzsche é que nesse momento Ele já ultrapassou aquela interpretação da realidade que se escorava no Schopenhauer, no Wagner, no Kant Um desses filósofos que tinham um pouco de pé no transcendente, no idealismo E já nessa fase, onde aparece mais diretamente o tema do corpo, é no livro Humano Demasiado Humano E já já a gente comenta um pouco melhor sobre isso Agora então, nessa fase em que o Nietzsche volta ao olhar para a Terra, para a realidade, para a vida imanente, para o corpo, portanto Ele vai perceber que todas as preocupações, inclusive as dele em sua filosofia Que tinham ligação com Deus, com alma, com ideia, com vontade, com uma realidade fundamental Que não fosse aquela que fosse física, ela tinha que ser colocada de lado E aí há um aforismo em que ele disse que melhor do que se preocupar com isso Nós deveríamos nos preocupar com aquilo que é tátil Com aquilo que é próximo a nós Com aquilo que nós imediatamente pelo corpo sentimos Como alimentação, desejo, cansaço, o lugar onde vivemos O clima que também está ao nosso redor e influencia na nossa existência Tudo isso é muito mais importante do que aquilo que a filosofia carregou sobre seus ombros durante muitos anos Que inclusive era ultrapassar a realidade física e tentar encontrar algo que não fosse aquilo que está dado na experiência e na concretude Assim, quando ele chega nessa fase do pensamento Ele diz que toda a filosofia, inclusive a dele por primeiro Deveria deixar de ser uma pura filosofia Ou seja, um amor por esse logos E deveria passar a ser uma fisiologia Ou um estudo do corpo Porque tudo que nós vivemos é através do corpo Aqui também estão algumas interpretações que ele faz A partir de alguns estudos físicos, químicos e até de medicina de sua época Que eu não vou aprofundar nesse vídeo Mas já vou deixar aqui pra você claro que o Nietzsche não tira isso da cabeça dele Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo O nome de alguns físicos, químicos e também médicos Que estavam na mesma linha de interpretação da realidade do Nietzsche E portanto, meio que influenciaram o pensamento dele Estando agora então o corpo no centro das atenções Ou pelo menos no centro do pensamento do Nietzsche Nós precisamos então entender o corpo como uma forma Não só de viver a realidade Mas também de interpretá-la Agora nós filosofamos não mais com a mente Com a alma, como queriam outros filósofos Ou até mesmo com uma espécie de consciência independente da corporeidade Nós filosofamos com o próprio corpo Nós vivemos a filosofia com o próprio corpo Assim, nessa relação entre vida e corpo Não há uma separação Nem mesmo entre o corpo e a vida Como se fôssemos distanciados dela A ponto de conseguirmos interpretá-la E dizer coisas sobre ela Mas também a ponto de não mais nos afastarmos de nós mesmos Aquilo que algumas filosofias clássicas Como Platão e Descartes, por exemplo Conseguiu definir como a alma ou o eu, o ego Essa realidade transcendente que sou eu É uma espécie de decisão do ser humano que sai de si para analisar a si mesmo E meio que cria uma realidade não corpórea Para poder dizer que o corpo é somente um vasilhame No caso do Platão Ou uma espécie de uma máquina, no caso do Descartes Nesse caso, a consciência que é a alma Ou o ego Ou, sei lá, o cogito cartesiano Essa alma, ela passa a ser Meio que uma avaliadora da realidade E portanto, nesse caso O corpo passa a fazer parte da realidade Então ela também é uma avaliadora Uma moralizadora Uma organizadora Uma interpretadora Do corpo E aí você pode me perguntar Ok, nós precisamos superar a metafísica Nós precisamos não mais falarmos De cisão dentro do próprio corpo Nem de divisão do indivíduo Que é uma única coisa Mas então, o que que o Nietzsche entende por corpo? Eu já te respondo Mas antes, eu quero te pedir pra você Vir aqui embaixo, curtir o vídeo Se inscrever no canal Dá uma olhadinha Se esse botãozinho vermelho aqui embaixo Tá clicado ou não Se você não se inscreveu Clica e se inscreve Não se esqueça também De ativar o sininho das notificações E no final do vídeo Compartilhar esse conteúdo com alguém Vamos voltar então Pra responder o que é o corpo no Nietzsche O corpo, então É um complexo De forças vitais Portanto, o corpo Também faz parte Da realidade vital Ou seja O corpo também é vida Não podemos então Separar corpo e vida Corpo é vida A partir de que? Das forças Inclusive ele chega a dizer Que o corpo é a realidade Em que a vida Mais fortemente se manifesta Porque é no corpo Que nós sentimos vida Não a vida Eu não posso dizer Que eu sinto a vida Justamente porque Quando eu coloco a vida Como um substantivo Separado de mim Como um sujeito Que a avalia Eu me separo dela Mas o corpo É onde eu sinto vida É onde eu sinto vida A partir de minhas potências De minhas energias De meus desejos Da minha movimentação interna Do meu devir interno Dessa forma Não posso dizer Que o corpo tem Uma alma Porque aí eu vou Separá-lo O Nietzsche vai dizer Que o corpo tem Várias almas O que ele está chamando De alma aqui nesse momento Então Não é nada Em uma realidade Transcendente Independente E pré-existente Ao corpo Mas sim São realidades Múltiplas Que se confundem Entre si Inclusive Que se conectam E que se relacionam Que são essas forças Que movimentam o ser humano Então A alma está muito mais próxima De um conceito Que é latino Sei lá Anima Que é aquilo que movimenta O corpo Do que de um conceito grego Que é a psiqué Que é aquilo que avalia E que organiza E que direciona o corpo Apesar de que Há muitos filósofos Que usam do conceito De ânima também Próximo do conceito De psiqué Essas pequenas almas Elas estão constantemente Em relação de mando E de obediência Ou de desobediência Portanto Por isso É que nós nos movimentamos Essas almas Elas fazem com que A existência Seja em nós A vida seja em nós Assim Nietzsche não vê A fisiologia Como mais uma das Ciências acadêmicas Como uma das subdivisões Da realidade Ou dos estudos O que faria com que Por exemplo Se assim o fosse Nós conseguíssemos Enxergar o que era O corpo Ou seja Nós pudéssemos Dar uma definição Identificar Dar uma identidade Ou reconhecer Uma identidade No corpo Que fosse universalizável Para que nós O reconhecêssemos Em todos os seres do mundo Ou ter seres humanos Nesse caso Ou que unisse de certa forma Em uma única espécie De conceito De ideia Sendo platônico também A partir dessa definição O que ele fala É que O corpo Ele é um conjunto De forças vitais Mas isso não define o corpo Pelo contrário Isso deixa ele Cada vez mais múltiplo Diferenciado E portanto Não definido Assim salvaguarda As identidades E foge da ideia De que a filosofia Faz pelo conceito Uma espécie De universalização Isso também faz Com que esse conceito De corpo Ele seja estendido A corpos Portanto Não há o corpo humano Existem corpos Toda a realidade É formada por corpos Tudo que é vivo É formado Por multiplicidades De corpos Agora então Nós vamos relacionar O tema do corpo Ao tema da vontade De potência Calma Eu vou também lançar Quando chegar na letra V Você vai ter que esperar Um pouquinho O vídeo sobre vontade De potência E eu vou poder Me aprofundar Melhor nesse conceito Mas por hora Você precisa saber O seguinte Todo aquilo que é corpo Portanto Não só o corpo humano Ele está experimentando Ou ele está na vida Ou ele está vivo Porque ele tem A vontade de potência Essa vontade de potência É a necessidade Que não é uma necessidade Ontológica Mas é uma Movimentação De pô-lo Em força Na realidade De experimentar As potências De transbordar-se Na realidade Portanto Aqui o corpo Nesse caso humano Que não é um conceito Universal Que você já aprendeu Ou os corpos Para ser mais exato Ele se põe na realidade Não só Como produção Mas também Como resistência O que faz Que de uma forma geral Toda a realidade Também se movimente Porque ao criar Produção E resistência Ao mesmo tempo Essas forças Que são Ora ativas Ora reativas Elas dão Então uma espécie De estrutura Para a realidade Se firmar Ou pelo menos Para ela acontecer Essa multiplicidade De forças Ela é Experimentada Externamente Ao corpo Uma vez que não tem O externo Já que somos vida Mas também Ela é experimentada Internamente E aí o Nietzsche Vai dizer que O corpo Não é Não é Uma anarquia Se fosse assim Nós estaríamos Esfacelados Pelo mundo Nós somos Uma estrutura Na expressão dele Um só rebanho E um só pastor Ao mesmo tempo E por ser Multiplicidade Ora ou outra Essa multiplicidade Ela será Dotada de sentido Ou seja Ela vai Se apresentar De formas diversas A partir de como Essas forças internas Elas se organizam Para ver Quem vai estar No topo E quem vai estar Obedecendo Quem vai estar A frente Quem vai estar Suportando Por força de resistência Essas outras partes Do corpo Talvez esteja um pouco Confuso Para você Isso que eu estou dizendo Mas eu vou dar um exemplo Quando o corpo Se movimenta Na rua Por exemplo O seu corpo Individual Se movimenta na rua Você precisa Hierarquizar Algumas partes Do seu corpo Quer ver? Se você está Num lugar Em que o trânsito Está muito confuso Você precisa Reorganizar As forças Do seu corpo Para não ser Atropelado Portanto Você minimiza Algumas coisas Que tirariam Por exemplo A sua atenção Auditiva Visual E até mesmo Tônus físico Corporal Dos braços E das pernas Para que esses órgãos Entre aspas Essas partes Elas sejam agora Então Aquelas que vão Dominar o comando Agora Numa piscina Numa relação sexual Na hora que você come Na hora que você pinta Na hora que você dança Essas forças Internas Do corpo Elas vão se correlacionando De formas diferentes Fazendo com que Umas sejam A do topo da hierarquia E as outras Portanto ativas E as outras sejam Portanto resistência E elas sejam também Porque são resistência E suporte Dessas outras Vamos falar agora Da relação do corpo Com o mundo Nietzsche fala Que não podemos dizer Corpo e mundo Por dois motivos Primeiro Quando eu separo O corpo do mundo Eu meio que coloco O corpo acima Da realidade exterior A ele Fazendo com que Essa exterioridade O sirva E portanto O homem assim Passa a ser do mundo Um juiz Um organizador Um moralizador E também não dá pra colocar Corpo e mundo Porque dessa forma A conjunção Faz com que De alguma forma Mundo e corpo Sejam coisas meio que Pareadas Idênticas E não é o caso O que o Nietzsche fala É que Corpo é mundo E mundo é corpo É corpo-mundo Corpo no mundo Mundo no corpo Corpo como mundo Mundo como corpo Esse tipo de relação Faz com que a gente perceba Que por exemplo Quando a gente faz algo Definitivamente a natureza Que a prejudique Nós estamos fazendo Diretamente também A nós Ou Na mesma forma Com que a natureza Se movimenta Seja beneficamente A alguns corpos Seja maleficamente A outros corpos Ela está De alguma forma Como mundo Organizando também Todos os corpos Bom Como eu falei Lá no começo O humano demasiado humano Coloca o Nietzsche Como aquele que propõe Que apresenta E que se debruça Sobre as questões do corpo De uma maneira Mais direta Ou de uma maneira Muito mais Aprofundada Porque ali Ele começa A tecer assuntos Que são notoriamente Corpóreos Não mais Colocando a filosofia Ou que façam Que por exemplo Depois ele mesmo Seja quase que expulso Do panteão Dos filósofos Com que façam Que a filosofia Tenha um interesse Pelas questões humanas Também no Etion Onde acontece ali Aquela citação Que eu falei Sobre alimentação Sobre o clima Sobre a temperatura É onde ele vai Colocar essa experiência Sobre o corpo Na vida Mas é no Zaratustra Então portanto Aqui já no finalzinho Da explanação Para vocês É no Zaratustra Onde vai aparecer De forma mais direta O tema do corpo Principalmente Numa sessão chamada Dos desprezadores do corpo Onde ele critica Então o posicionamento De Platão De Sócrates Da filosofia ocidental Clássica toda Que desprezou o corpo E ao mesmo tempo Não pôde se livrar dele Ele até chega A fazer uma piada Dizendo assim Ah, vocês desprezam Tanto o corpo Então por que Vocês não se livram dele Ou seja O corpo É por onde vivemos É o que vivemos E portanto também É a partir de onde Nós somos Colocados no mundo Como vontade de potência Ali no Zaratustra Também É onde ele vai Colocar o corpo Como a grande razão Ele vai cunhar Esse termo Como a grande razão O que seria Essa grande razão A grande razão Ela é maior Do que a ideia De consciência Por exemplo Que seria mais ligada A ideia de alma Clássica A grande razão Seria O corpo Ele funciona Por razões próprias E portanto Toda tentativa De delimitá-lo De conceituá-lo De moralizá-lo Puni-lo Organizá-lo E até mesmo De encaixotá-lo Seria uma Tentativa De diminuir A vida no corpo Ou diminuir A própria vida Já que o corpo É vida Assim a relação Entre a grande razão Que é o corpo E a consciência É outra A grande razão Nesse caso É maior Do que a consciência A consciência Passa a ser quase Que um dado Um brinquedo Uma ferramenta Nas mãos Da grande razão Que vai sacar dela Quando precisar Mas também Em outros momentos Vai colocá-la Para servir A outros impulsos Ou a outras Vontades Ou potências Para terminar Então vamos usar agora A alegoria Que está lá No comecinho Do Zaratustra Do homem Que atravessa A corda Com um bastão E no final das contas Acaba caindo de lá Não é um spoiler Que está no começo Do livro do Zaratustra E depois É carregado Durante boa parte Do começo do livro Esse homem Que atravessa a corda Ele vai nos ajudar A entender O que o Nietzsche Fala por relação Do corpo Com a realidade O corpo Ele é potência Ou seja Ele é vontade Ele quer atravessar Ele deseja coisas Mas para isso Aí o homem Caminhando sobre a corda Bamba Ele precisa Se organizar Colocar tonos Que seria Uma força Localizada Nos pés Nos ombros Direcionar O equilíbrio Mas ao mesmo tempo Esse corpo Ele é móvel Porque a corda Também se move Ele está envolvido Também por outras Forças naturais Do mundo Vento Ou uma possível Chuva Ou sei lá Qualquer outra Intempérie Nesse momento Então ele precisa Reorganizar A cada passo A cada segundo As forças do corpo Para que ele consiga Ultrapassar Ou atravessar Essa corda Sabemos Nesse caso Que ele cai no meio Mas seria também Uma metáfora Para a morte Porque em algum momento Você vai resvalar E vai cair Mas o que importa É a travessia É como esse corpo Atravessou a realidade E aí portanto Também o corpo Ele é Devir Como eu já falei E Devir aqui É também A própria realidade A corda Representa o Devir Porque ela está A todo momento Fazendo com que O corpo Se readeque A nova estrutura Que ela apresenta Porém É cada passo Que esse homem Dá em direção Ao outro lado Ele também Vence o Devir Ele se impõe Sobre o Devir Ele vai achando Brechas Por onde vai passar Para não ser vencido Naquele momento Pela corda Que o desafia A segunda interpretação E portanto Para terminar aqui A nossa explanação Para vocês Sobre essa travessia Da corda É que o corpo Então precisa Dançar O Nietzsche Fala muito Belamente Ali nos Aratus Sobre a dança Nós precisamos Enquanto vivos A partir do corpo Dançarmos Porque é a dança Que vai fazer Com que a gente Se adapte A essa nova estrutura Que apresenta-se A nós A cada momento A cada segundo A dança Seria então Não a arte Da dança Exatamente Mas também Mas seria Essa maleabilidade Para se manter Nas vicissitudes Nas mudanças No devir E dentro Dessas vicissitudes Dentro desse devir Ser ativo Criar Espero que vocês estejam Entendendo Porque agora Nós vamos Ao texto Tomar o corpo Como ponto de partida E fazer dele O fio condutor Eis o essencial O corpo é um fenômeno Mais rico Que autoriza Observações mais claras A crença no corpo É bem melhor Estabelecida Do que a crença No espírito Aqui nesse fragmento Póstumo do Nietzsche Nós percebemos então Aquilo que comentei De que a filosofia dele Toma outra cara Toma outro sentido Quando ele coloca O corpo como ponto de partida Como fio condutor De toda a realidade Que ele apresenta Em sua filosofia Aqui ele diz Que o corpo Ele engloba Muito mais questões Porque ele consegue Ver melhor Ele observa mais Porque ele experimenta A realidade De uma maneira Muito mais inteira O que por exemplo A alma não faz A alma divide A alma observa Somente uma das partes E a alma faz algo Muito negativo Ela moraliza Essas pequenas coisas Alimentação Lugar Clima Distração Toda a casuística Do egoísmo São inconcebivelmente Mais importantes Do que tudo Que até agora Tomou-se como importante Nisto Nisto exatamente É preciso Recomeçar A reaprender O que a humanidade Até agora Considerou seriamente Não são sequer Realidades Apenas construções Expresso com maior vigor Mentiras Oriundas Dos instintos Ruins De naturezas Doentes Nocivas No sentido Mais profundo Aqui então Nós falamos De um texto Do Ete Omo O Nietzsche Nesse texto Ele retoma Coisas Básicas Do ser humano Coisas que são Primordiais Mas que a filosofia Assim como Toda a história Também foi fazendo Aliada A religião Foi colocando De lado Como por exemplo Alimentação Clima Distração Tudo isso Foi colocado Como algo Menosprezável Como algo menor E portanto Precisava se colocar Isso de lado O Nietzsche Diz então Que é preciso Recomeçar É preciso Reaprender A ver o corpo Porque é a partir Dele que nós Vamos viver Ou que nós Já vivemos E ele Inclusive É a única Realidade Todas as outras Que a filosofia A religião O estado A própria ciência Inventaram Não são reais São realidades Construídas Provenientes Então De instintos Doentes Aos desprezadores Do corpo Desejo falar Eles não devem Aprender E ensinar Diferentemente Mas apenas Dizer adeus A seu próprio corpo E assim Emudecer Corpo Sou eu E alma Assim fala A criança E por que Não se deveria Falar com as crianças Mas o desperto O sabedor Diz Corpo Sou eu Inteiramente E nada mais E alma É apenas Uma palavra Para algo No corpo O corpo É uma grande razão Uma multiplicidade Com um só sentido Uma guerra E uma paz Um rebanho E um pastor Zaratustra Então coroa Todo esse ensinamento Sobre o corpo Quando diz Que eu sou Inteiramente Corpo E assim Não posso Me livrar Dele Assim não posso Subjulgá-la Nenhum outro instinto Inclusive Aquele que chamo De alma Porque é a alma Que está subjulgada Por ser Uma das partes Uma das forças Dessa grande razão Que é o corpo Gente Então por hoje é só Eu espero que não tenha Ficado muito difícil Para vocês pegarem O conceito de hoje Se ficou alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários Que a gente pode Continuar conversando Não se esqueça Então que se você Comentar esse vídeo Também E os outros Que já passaram E os próximos Do vocabulário Você vai participar De um sorteio Quando a gente Terminar o vocabulário Se você gostou Do conteúdo aqui do canal Fica mais com a gente Eu vou deixar aqui Do lado Duas outras sugestões De vídeos sobre o NIT Para complementar O conteúdo desse Obrigado por me acompanhar Até aqui A gente se vê Numa próxima Tchau, tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti